E aí E aí E aí E aí E aí Certo? Quem quer que seja a violeta sangrenta grita o seu crânio Grita Uou 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 Tá ligado na minha frente esse aqui é o Guilhermão Só que pra ajuda hoje cê não perter é meu irmão Tá difícil mesmo parça se levantar sozinho Que eu tô vendo que só um se perdeu no próprio caminho Não tenho o que fazer seu brinco é de pena Pena mesmo pra você batalhar comigo é problema Não tenho o que fazer encaixa o beat Cê perde um repeat Eu tô falando pra você que eu faço o hit Não tenho o que fazer tá na pulseira Mas na minha festa não entra nem rico Eu sei que cê faz a badaleira Eu sei mexer mesmo de cerimônia É diferente mas é pensado Eu sei que tu gosta de amônia E agora eu vou finalizando quarenta segundos São oitenta pra matar esse vagabundo E aí Mas não terminou tem resposta do outro lado Guilhermão Fala pra ele fi Não entro na sua festa mas você é a sequela Na minha festa entra todo mundo e a favela Só pra vocês tá treinando um bom Mas essa fita agora eu já faço a conclusão Mas isso você tá ligado meu mano Jogando bolado Andando agora você vai embora Porque parceiro já deu a sua hora Porque meu mano você não tem nenhum argumento Esse é o plano Tando tentando achar o seu planeta Pra se puder Porque nessa vida não tô chegando Você vai pular bem Então vai se puder meu mano pode par E eu e hoje tô aqui Só pra te assombrar É pra te assombrar E deixa eu te explicar Hoje eu sou um tigre E eu vou te detonar Tira 10 Você é meu brinquedo E eu já brinco com a sua cara Eu brinco com a sua cara Se liga irmão Eu não brinco com a queira nem mineiro É uma diversão Não é uma diversão Eu faço sem mistério Mas hoje mano você vai pro cemitério E quando eu mando hoje você dança E no seu túmulo pro carnaval Eu danço um samba Danço um samba Faço poder Porque nessa vida meu parceiro Você sofre do lazer 稍us Britney Ojo Ó Ó Essa verdade Ojo Você falou que Zé Favela No meio do pé Ouvir da da hora Sou classe mero do que favela Só se for gourmet E tá dificil mesmo Agora te respondo no trocadilho Não tem o que fazer Nunca saiu do trio E é isso mesmo, fala que não entra pra minha festa Lógico que não entra, o meu sol se sempre detesta Não tenho o que fazer, agora testa Faz cara de inconsciente E vai ficar no subconsciente A minha rima vai te treinar, não vai dar E é isso mesmo, a garotão vai te esculachar Falou, é isso mesmo, que dança o samba Eu danço o rap, é isso mesmo, a voz nós sempre bamba Vai tá ligado na rima, nós improvisa E é isso mesmo, ouvir, tem que ser, curtir o meu rima Não tenho o que fazer agora, vi o amor passando a energia Você fala da roupa, eu falo de ideologia Vocês ouviram, vocês ouviram, vocês decidem Barulho para o Tano Barulho pro Guilhermão Guilhermão na próxima fase